Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para Federal e Coruja, dia de hoje, né? Hoje que é dia 10, dia do coelho, dia do avestruz e também o dia do burro. É, eu ainda dei uma sortezinha aí, que eu acertei essa 901, que eu tenho até falado no canal, que eu estava jogando as direto de 901 a 904. Então foi o único talim que eu dei. Antes de começar os palpites aí, eu quero mandar um abraço aí para Cremilda Castro, para Leia Cardoso, lá de Recife e para a nossa grande amiga Maria Mello, também a nossa amiga Gisele, lá de Bancur, que está sumida, meu grande amigo Tomé, lá da Baixada e meu amigo Josué Polido. E meu amigo Valmir, trabalhando bastante, né Valmir? Muito bom. 3615 sumida, né? É, rapaz, 3615 sumiu mesmo. Bom, então vamos aí às viradinhas, né? O cavalinho hoje está dominando, né? Ó, aqui já deu cavalo, agora deu cavalo de novo. Então, ó, 214 da borboleta, viradinha da 298 aí, ó, 829 do camelo, 099 da vaca, a danadinha da cobra, 635 da cobra, 276 do pavão, 935 da cobra, 342 do cavalo. Na esquerda da tela, esse vai ficar aí com o telefone do meu amigo Luan, aí da Banca Estrela da Sorte. Deu japa no coco, aí já, pô, 552. Então, ó, 225 do carneiro, 822 da cabritinha, ó, cabritinha soninha aí, ó, quem sabe? 456 do gato, 688 do tigre, 698 da vaca, 655 do gato, 910 do burro, 114 da borboleta, 231 do camelo, 559 aí do jacaré, 963 do leão, 377 do peru, 611 do burro e danado coelho aí, 040. Não lembro se eu coloquei essa, essa centena lá na, eu ainda não conferi o jogo. Não lembro se eu coloquei ela na, 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 na casa que eu passo aí de manhã. Mas depois eu vejo aí, mas tá, a gente comendo. Beleza, então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de coelho com 38, urso com 91, burro com 10, touro com 84, camelo com 30. Então, coelho, urso, burro, touro e o camelo. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. Tô desconfiado desse camelo aí na federal, viu? Também não pode deixar de jogar umas moedinhas na cobra, né? Que a danadinha que não veio ontem, quem sabe? Já deu dois cachorros aí na federal, né? Perigoso, hein? Pior que eu não coloquei nenhum. Opa, larga! Não coloquei nenhuma da cobra aqui, ó. Minhas milhão, ó, 0138 aí do coelho, 0791 do osso, 610 do burro, 0584 do touro, 1330 do camelo e eu tô julgando a 0335 da cobra. Continuar nela, né? Quem sabe? Então tá aí os palpites aí para as próximas loterias. Tomara que venha a tal, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!